Meio agarrar e lançar no ar, menos de duas décimas, creio que é só tapinha. Creio que não estou a dizer, a competir nenhum agafe, mas creio que a ideia é essa. E pelo vídeo, foi claro que o lançamento foi dentro do tempo. Jorge Bimond também, é que não está para os ajustes, então marca aqui num pavilhão que bem conhece e marca mais três pontos para a sua equipa, que já não marcava desde o tal o 22-8 e reduz então para 10 pontos, a diferença entre as duas equipas. E agora a Egei a usar ali o drible direto, que é uma arma já pouca vista no nosso básquet, sobretudo porque o número de violações é bastante frequente e essa era então mais uma vez a violação dos passos. E mais dois pontos agora para Lovat, aproveitar bem o turnover da equipa contrária e isto também é um item estatístico que é bastante relevante, são os pontos após os turnover. E agora uma falta no portador da bola, coisa que não se diga nos primeiros cinco minutos por parte da equipa do Alvarense, isto é só fruto da maior pressão que temos. Sim, a segunda falta do Marcos. A travessão de Paul Jorgensen, vai muito rápido a levar com a mão esquerda a marcar dois pontos, rapidamente contra-ataque do Alvarense, a parar agora. Ali é uma diferença bastante grande de Mairing como a Knight, Alvarense a buscar, claro, a procura desse mismatch e agora Lovat, a não ser feliz, está a insistir no lançamento de três pontos e de facto creio que é uma boa opção porque está completamente só e tem que decidir pelo lançamento, a eficiência é que não está a ser a melhor. E acho que em todos os lançamentos a bola anda lá muito perto, boa defesa agora de Jorge Espino, a recuperar a bola para o Alvarense, contra-ataque e agora não marcou outra vez, mas consegue sacar a falta Paul Jorgensen. Ele sabe que a maior parte das vezes Lovat irá usar a sua mão esquerda, fechou-lhe ali os caminhos para a mão esquerda, fui obrigado a ir ao lado contrário, mas conseguiu lançar e sacar a falta e irá para a linha de lance livre. À troca no cabo, reentra o Justin Gray, que fez duas faltas logo de início, também tinha feito alguma marcação de pontos e temos então Lovat na linha de lance livre, que poderá então reduzir a diferença ainda mais. Cá está, é isso que faz. A diferença agora são de oito pontos, 33, 25, vantagem para o cabo. Ataque do cabo Madeira, mais uma vez, pressão em todos os jogadores. O Alvarense continua a nota da primeira quarta. Bom passo, excelente prazo do Mário, mas desta feita o Gravasco já não conseguiu converter. É desta, é sim, é sim, Marcos do Ovo, apesar de ser apenas dois pontos, é pá, mas faz uma coisa bem, logo a seguir faz a sua terceira falta, parece. Exato, a terceira falta de Lovat, quando finalmente consegue converter o lançamento, agora faz a sua terceira falta e é substituto. Também substituição no cabo, reentra Diogo Gameiro, saída do Paul Jorgensen. Continuou a pressão no campo todo, por parte da equipa do Alvarense, reduzindo quase seis pontos apenas. Ali um dois contra um no meio do campo e o Tarnovar aparece. Bem, 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 é resultado. O Tarnovar aparece ainda antes da equipa da arbitragem decidir, mas tinha-me parecido o Mário, de facto, a ser o último a enviar a bola para a linha lateral e, de facto, a equipa do Alvarense a pôr muita pressão na bola. A ler quem? Mouses no penteado e é muito forte e a converteira. E cá está, a parcial para um lado, agora o parcial para o outro. O Alvarense faz um 6-0 e reduz então a diferença, que estava na dezena e agora estão apenas quatro pontos. E temos outro. O Gameiro a descobrir quem? Mário no canto, do 3, e converte mais uma assistência para o Gameiro. O Gameiro, quando penetra, está sempre à procura de um colega livre para lançar e é exímio na alimentação dos lançadores. E, de facto, está a fazer uma época fantástica aqui no Cabo Madeira. Ali muita diferença entre Mário e Mário. que luta no ressalto de Grabauskas a ir lá acima com os seus 2,8 metros e aquela envergadura bastante grande e ganhar este ressalto. E o Cabo tem a hipótese então de converter mais um 6-0 e aumentar a diferença. Justin Gray, isso que faz, que penetra, converte mais dois pontos. Boa defesa também, de Christopher Knight, mas a ir lá acima Justin Gray e converter dois pontos à tabela. e mais uma vez, mais um parcial, agora George Beeman. A bola andou lá perto, mas sai novamente. Muito azarada esta equipa de Alvarense, os lançamentos não andam lá muito longe, mas não converte mais um triplo. E agora uma recuperação de uma velha de George Beeman. Trocas constantes, tanto de um lado como do outro, reentra o Pedro Bastos, reentra também o Jorgença. As equipas a repartirem a utilização dos 6 elementos por 8 e 9 jogadores. Ou seja, as equipas estão quase a se poupar para a segunda parte. Ainda vamos com 14 minutos de jogo e há assim tanta troca, muita luta. Aquela rotação, o Gameira ficar com o Moses e de facto... Sim, optou pela falta, optou pela falta. A pessoa ganhou a posição pela frente, mas era impossível. O Gameira, com a sua altura, conseguiu parar o gigante dos metros e 8 do treino. 10 segundos ainda para serem jogados neste ataque. O forte atrás do Beeman. Excelente a assistência de Moses. Combinam bem estes dois jogadores. Moses é de facto um jogador muito versátil. Gostamos muito de falar em tempos pessoais. Gosto muito deste jogador. Tem presença em tudo aquilo que faz. E agora, o Gameira descobriu as vidas do lado contrário. Alguém se esqueceu do Moses. É cortar sozinho no meio da zona pintada e acabar fácil com o afundante. É mais uma vez aproximar a diferença entre as duas equipas. São cinco pontos que a disparam. Bola para dentro. Grabauskas, com dificuldade, mas no corte, no ressalto, Guidra a se aproximar. Tinha Pedro Batos pela frente e a defesa de Alteiras também é bastante elevada a sacar o ressalto. Mas Bastos foi corajoso aparecer à frente de Grabauskas também, a dificultar, a estrovar a ação. E o Grabauskas não conseguiu converter. Mas no ressalto, então, a Arvidas tem a oportunidade de ampliar a vantagem. É isso que faz. Estamos, então, com um 39-33. As equipas já não estão com aquelas porcentagens incríveis dos primeiros cinco minutos da partida. Mas, de qualquer forma, são muitos pontos marcados. Estamos, então, a entrar nos cinco minutos finais deste segundo quarto. Temos, então, a aparência aqui com o Beeman a organizar o ataque da sua equipa. Dos bloqueios, muito bem. Muito bem, Beeman, praticamente de costas. Sabia onde é que estava a defesa. Grabauskas saiu ele mesmo no drivo. Sabia onde é que estava o colega e ia aproveitar bem a abertura do bloqueio, com mais dois pontos de Moses. Isto, de facto, está a ser uma grande referência no ataque da aparência. Agora, Guidra debaixo do sexto, muito bem. Incrível, incrível. O lançamento ali é curvático do Arvidas, Guidra. Mas estávamos a falar da Alvarense. A Alvarense está a jogar bem. A Alvarense, neste momento, consegue ter todos os jogadores a marcar pontos. Mas é subabatuta do George Beeman. O ex-jogador do Cabo Madeira a marcar mais dois pontos. Neste momento, já é o melhor marcador da Alvarense, com dez pontos. E 42-37, diferença de cinco pontos. Já está a tal rotação que tem que acontecer. Sim, era um segundo mais cedo. Garde a chegar à tarde, exatamente. Eu creio que nem era preciso um segundo. Eu creio que ele já estava lá, mas tinha que ganhar posição e ali tinha que levantar os braços e impedir o lançamento fácil ao Roberto. O Roberto, que é também o melhor marcador do Cabo, tem dois pontos. Tem agora dois lances para aumentar, então, a sua contagem e passar mesmo para o melhor marcador da partida, se for o caso. Roberto primeiro, tem, então, 11 pontos marcados de Hubertas Grabauscas neste segundo quarto. E vamos, então, para a segunda oportunidade. A não conseguir, ressalto para George Beeman. Então, seis pontos de diferença. Pedro Ligueira, agora, que está na posição de primeira base. Ali, locais para libertarem George Beeman. A jogar ali um contra um, não tem vantagens. Pedro Bastos, com alguma dificuldade, mas é convertente. Na cara de Pauli Orgensen, que optou só por levantar os braços. Sem muita dificuldade na saída da pressão. Dizia que o Pedro Bastos parecia que a jogada já não ia dar nada e ele a marcar ali o lançamento de curta distância. O lado, para o ataque do Cabo, há um triplo de Diogo Gameiro, não convertente. Salto para o Alvarense e o contra-ataque. Sim, eu creio que a realidade do jogo é mais esta. Os três, quatro pontos do que uma equipa a se distanciar por 12 ou 13, como verificamos. E creio que é isso que iremos ter até o fim. Com as equipas, muito bem, a explorar os seus pontos fortes. E o ponto forte do Alvarense está a ser, de facto, o Trey Moses, que já vai também com 10 pontos e está a mostrar nas duas partes, quer nas tabelas, quer na parte ofensiva, que é muito efetivo e, de facto, é uma grande arma e um grande problema que o Cabo tem para resolver. O Alvarense, então, com o posse de bola para poder passar para a frente até, mas a sacar uma falta a Diogo Gameiro. É a terceira falta da equipa, ainda irá dar reposição na linha lateral. E o Pedro Hernando também a dar aqui um merecido descanso a Trey Moses, a ser muito solicitado e a ser felicitado pelo treinador e por toda a sua equipa. De facto, fez uma excelente prestação aqui neste segundo quarto, sobretudo, a mostrar que, de facto, pode fazer bem melhor e foi o que fez no Trey Moses. E a equipa de Alvarense em tal, apenas dois pontos do cabo. Beman para o sexto, a não conseguir converter. Muita pressão na bola. Logo após o primeiro passo, no ressalto, já há pressão na bola e leva ali muito, muito tempo o cabo a organizar os seus ataques. Agora, uma substituição na equipa de Alvarense, a entrada de João Oliveira, que se estreia na partida, saída do Biman e nós estávamos de frente para o Biman. O Biman foi ele próprio que pede esta substituição. É um jogador que faz o seu terceiro jogo pela Alvarense, ainda à procura da sua melhor forma depois de quase um ano parado. Justine Gray, com muita pressão ali na penetração e também à ajuda de Garner agora, quase conseguia roubar esta bola e tem ainda 10 segundos o cabo para atacar. 43-41, as equipas então muito iguais, muito embarilhadas e há aqui uma obstrução. Há uma falta do número 9 de Alvarense, João Oliveira. O cabadinho de entrar já entra para a estatística e a equipa do cabo vai para a linha de lance livre. Visto já estarem ultrapassadas as quatro faltas pelo Alvarense, Justin Gray com dois lançamentos livres. Justin Gray tem apenas quatro pontos marcados no primeiro quarto e tem então a oportunidade de aumentar. É isso que faz. Estamos já nos dois últimos minutos deste quarto e temos então muito equilíbrio aqui neste jogo no pavilhão do Cabo Madeira. A não conseguir, o tal e o Edgar, na armazão de salto, está o Alvarense na transição. Muito respeitado este lançamento do Oliveira que acabou de entrar. O João Oliveira é lançador. É lançador. Este foi realmente um lançamento em contra-ataque. E é substituído pelo Pedro Pinto. Então, ataque do cabo com o Paulo Jorgensen, situações ali de bola à mão. E ali, alguma diferença do Justin Gray com o Pedro Pinto. O Gabriel apetar pelo treplo. A bola esteve lá dentro. E a Egei com muita, muita luta neste ressalto. E a conseguir... A conseguir alguma vantagem, mas um busco um trão ali inesperado. E a bola bate-se no pé e a bola sai para a linha lateral. E há muita luta. Há muita luta. Tanto no ressalto do Egei, que é para cima a bola perdida. O Egei ainda conseguiu ganhar o ressalto. Mas a equipa do Alvarense também, numa pressão logo por cima do ressaltador, a conseguir recuperar a bola, a provocar um tornovo. Há muita entrega destas duas equipas nesta primeira parte. Botão de bola à mão. Estavam à procura do Garner. Garner no contrário, mão esquerda. Muita luta. A conseguir... Escorre a bola aqui à linha de meio campo. Ali, alguma dúvida da sua posição. Mas tem mais uma posse de bola ao Alvarense. Que pinta a rodar. Com a ajuda de Garner. E salto lá de contrário. Pedro Rougueira, completamente só. Completamente desconcentrado esta equipa do cabo. Muito bem. A equipa do Alvarense a ganhar dois ressaltos ofensivos. A possibilidade de mais dois lançamentos é a converter o segundo. E a reduzir para a diferença mínima. Um ponto de diferença entre as duas equipas. Banda Arvidas. Ok, Arvidas dá mais uma vez uma sepultada no jogo. Com este triplo. A separar agora as equipas com cerca de 20 segundos. Para terminar o primeiro quadro. Quatro pontos. Este poderá ser o último ataque da primeira parte. Bola nas mãos de Pedro Oliveira. Acaba a trocar nos bloqueios. É Gustavo que sofre a falta. E marca dois pontos a rodar ali sobre o gigante de Grabauskas. E no lançamento ali só com uma mão. A marcar e a sofrer uma falta ainda. A ser levado para a linha de lance livre. Dá aqui uma troca. Entrada de Manneite. Para a pressão. Alvarense já está no bônus. Tem cinco faltas. Vai ver ainda mais trocas. É a reentrada de Dona Manovo Oliveira. Para o lado do outro Oliveira, do Pedro. E aqui apresentar um lance livre para Cristóvão Cordeiro. Poderá reduzir a diferença. E cá está. Buckneite a saltar do banco. E há uma falta. Há uma falta averbada sobre Justin Gray. Que se apresentava para lançar ali do meio campo. E agora creio que ele é um confínio. Como disseste, é uma boa hipótese para a seleção nacional. Tal como o jogador que está ali à frente dele, a defendê-lo, o Pedro Bastos. Esse sim, tem presença à cítula. De facto, também é um jogador muito experiente. E com muita presença na nossa liga. E Justin Gray. Justin Gray começa esta segunda parte. A acordar. Se havia aqui alguém que estava ainda adormecido, acordou com este afundanço. Espetáculo aqui na Madeira. Excelente este voo. E dois pontos para o cabo de Madeira. E agora a EJ a recuperar o ressalto de Moses. E agora o Jorgensen numa bandagem. Não consegue a tapinha. O EJ ganhou o salto ofensivo, mas não conseguiu. Do outro lado, Beeman. Um triplo. O melhor marcador da época transata da Liga Placar. George Beeman. Também a marcar um triplo. A reduzir a diferença para um ponto. Que bem que começamos esta segunda parte. Uma fundança incrível de Justin Gray. Um triplo agora não menos espetacular de George Beeman. Que grande jogo. Estamos a presenciar aqui na Madeira. Sim. Este é um minuto e cinco. Estas duas posses de bolas convertidas foram fantásticas. O Justin Gray a fazer um... Devaldamente o melhor afundante deste que está cá a jogar no cabo. E o Jorge Beeman muito bem a marcar treplo. E agora roubo de um lado, roubo do outro. E a dizer que era uma assistência. Não. A assistência vai para a IGE. A IGE é conseguir descobrir a Arvidas. E a Arvidas a mostrar de facto a sua grande arma que é o lançamento exterior. E temos espetáculo de um lado, espetáculo do outro. Agora o Magnite vai fazer também uma possível jogada de três pontos. Cortou-a pela frente da defesa. Muito bem a assistência do seu companheiro. E a converter mais dois pontos para a equipa do OVAR. Tem hipótese então o Magnite de pôr ainda a diferença mínima. Ou seja, se converter o lance livre, reduz mesmo para um ponto a diferença entre as duas equipas. Uma pausa aqui para limpar o chão. De facto, esta tarde aqui na Madeira algum calor e a umidade característica. E de facto, temos então as duas equipas a darem tudo. E isto promete. O equilíbrio já era a nota dominante no final do segundo quarto. E este início do terceiro período promete. Sim, não só esta entrega, a eficácia, a espetacularidade. E ainda estamos com um minuto do terceiro quarto. Começamos bem. O Varense continua na pressão todo o campo. Como fez durante toda a primeira parte. Quase, quase aqui o roubo de bola. O Mósis foi cortar uma linha de passe quase na linha de meio canto. Isso mostra bem a pressão que não se estava a verificar nos primeiros 4 ou 5 minutos da partida. E de facto, o Varense a estender a defesa no campo todo. E mesmo cá atrás, no 5 contra 5, está a fechar linhas de passe bem longe do sexto. A dificultar a circulação da bola e obrigar a outras armas. E Diogo Gamero vem a penetrar, a sacar a falta. E neste caso também a converter mais um lance livre. Diogo Gamero que também tem excelentes números da linha de lance livre. E ao longo destes anos tem de facto tido grandes porcentagens da linha de lance livre. Fruto, sobretudo, das muitas faltas que sofre através de penetrações em drible. E aumentar então aqui mais dois pontos para a sua conta e dois pontos para a sua equipa. Que tem agora uma vantagem de três pontos. Há substituição na equipa do Varense. Saída de Brock Garner que fez a sua terceira falta. Também com três faltas entra para o seu lugar o base Marcos Lovato de Júnior. Um segundo ainda para a equipa do Varense. Nesta reposição na linha lateral. Nas mãos da Everett. Que bem, que bem, que bem, que bem que joga a equipa do Varense a procurar sempre o passe extra. Há uma adaptação da defesa com ajudas do Cabo Madeira. Mas a descobrir o jogador sozinho na linha de três pontos no canto e a empatar o jogo. Já a resposta do Cabo por Paul Jorgensen. Também com o trípulo. Paul Jorgensen novamente a pôr em três pontos a diferença. Continua a mesma tónica de espetáculo e de eficácia nesta segunda parte do Cabo Madeira ao Varense. Que bem que se joga. Que bem que se joga aqui neste pavilhão. As duas equipas só a dar um excelente espetáculo. A descobrirem sempre a melhor opção para decidir pelo lançamento. E temos defensivos também muitas respostas coletivas sobretudo. Agora Dilma Meira descobriu Justin no canto. O Cabo tinha praticamente os cinco jogadores fora da linha de três pontos. Salto para a equipa do Varense. A descobrir quem? É uma Knight debaixo do cesto. É um grande passe. E excelente assistência. Exatamente. É um grande passe. Do Lovat. Mais uma vez após o pick-and-roll, o bloqueio direto, a descobrir o jogador só. Agora é Paul Jorgensen. Tenta um contra um. Passa para Justin Gray. Agora sim a converter um lançamento longo, mas por dois pontos. Tem o George Bima na sua frente, nos sentimos mais baixos, a aproveitar essa diferença e a lançar na cara do norte-americano. E agora é Moses a ser desarmado por Aijé. Parei que Moses pensou que estaria completamente só para a sua ação. E no último momento, já praticamente depois de largar a bola, a Aijé a desarmar. 10 segundos então para o Varense na linha de fundo. A bola é o Marcos. Ir ao lado contrário. Excelente. Excelente. Uau. Continua o espetáculo. Os jogadores a darem tudo, a mostrarem tudo o que sabem, a darem o melhor de si. E de facto, excelente finalização do Marcos Lovat com a sua mão, a mão esquerda do lado contrário. Ali, diferença de altura, mas o passo em balão para a Aijé, a ser convocado assim a um Tarnova para a equipa do Cabo, que vence apenas por um ponto. Temos um equilíbrio bastante permanente nesta partida. Temos então mais uma troca, o Paulo Jorgensen que dá o seu lugar a Mário Fernandes. Temos então ao Varense com o posse de bola para passar para a frente. Desde o primeiro quarto que isso não se verificava. Cá está Marcos a conseguir e a converter. Pela primeira vez em todo o encontro, ao Varense é passar para a frente. Diferença mínima de um ponto. 60-59. O equilíbrio mantém-se de nota dominante neste encontro. É a ervidas agora, três pontos. A não converter. Salto para o Varense. Possibilidade para aumentar a diferença. E ali, uma falta do Diogo Gamaeiro. A parar a penetração. E vai ser substituída, a reentrar, o Paul Jorgensen. Esta é a terceira falta do Diogo Gamaeiro. Talvez também por essa razão, esta substituição. Paul Jorgensen, acabadinho de sair, volta a entrar no jogo. De facto, estamos a assistir a grandes prestações individuais. E também grandes prestações coletivas. Muita intensidade. Mousas muito bem a desfazer com o sexto. E vai ser de facto um problema para a equipa do Cabo. E com a qualidade também do passo de Marcos Rovat. Creio que é fácil desfazer com o sexto e converter. Agora, Justin Gray a penetrar ali praticamente contra toda a equipa do Varense. Que colapsou a penetração da bola do Justin Gray. E a sacar aqui uma falta. E creio que a Magnite. Sim, apenas a sua primeira falta. A linha de lance livre de Justin Gray. A aumentar a sua conta pessoal. Tem agora 10 pontos de Justin Gray. A também chegar à casa das dezenas na marcação de pontos. Já o quarto jogador do Cabo na casa das dezenas. O quarto do Varense temos três. O Brock Gardner com oito pontos para lá a caminho. Está bem. Agora o Cabo a apresentar algo que é muito comum. É a sua defesa após lançamento livre convertido. Boa defesa agora o quarto do Arvidas a bloquear o lançamento. Ficuldade na saída para contra-ataque do Cabo. Agora sim conseguiu. Muitos segundos gastos na saída. Quase a pôr em risco até os oito segundos para passar o meio campo. Björgensen a descobrir o Mário do canto. E temos então outra vez alternância na liderança do marcador. Três pontos para o Mário Fernandes. E o Cabo a vencer então um por dois. Dificuldades aqui no quick and roll. E contra-ataque do Cabo. Björgensen com confiança para ir aos dois pontos. Já está a Igei a fazer o salto ofensivo. Biman a atacar o sexto. Vai, vai, Biman. Simples, parece simples. A gingar ali por dois defesas do Cabo. O Mário e o Paul Jorgensen. E a marcar mais dois pontos. Continua ali o Biman a aumentar a sua conta pessoal. Já é o melhor marcador deste encontro. E temos empate na partida novamente. Dupla substituição na Ovarense. As situações são exatamente como a equipa de arbitragem. A frio, in-lock. E agora temos uma desta paragem para verificação do número de faltas. Creio que o erro foi corrigido. O jogador que tinha três faltas passa a ter apenas duas. E então vamos continuar com o jogo, que é isso que interessa. E o jogo já está tão belo que as equipas merecem jogar até mais. E por este andar, não me admira nada que iremos ter horas extras até no final do jogo. E temos então 3'37 para jogar. E temos as equipas empatadas. Ou seja, é como se o jogo começasse agora. E está toda a gente a tentar vencê-lo. E quem começa bem? Paul Jorgensen, mais uma vez. Jorgensen, da linha de três pontos. É mostrar que, de facto, é um jogador exímio a lançar. E é mesmo o melhor marcador da partida com 15 pontos. Que bem, que bem agora. Que bem agora. Que grande contração. Ali o Mário a antecipar o bloqueio. É muito rápido. O Lovett Jr. é muito rápido a penetrar para o sexto. E o lançamento algo acrobático. Ainda a ter uma falta. A receber uma falta ali do Paul Jorgensen. E agora, na linha de lance livre, possibilidade para três pontos. Devolver os três pontos que Paul Jorgensen marcou. E é isso que acontece. Mais uma vez, o empate a se verificar neste jogo. Sim, triplo de um lado, triplo do outro. O triplo de Marcos Lovett foi marcado com dois lançamentos. Um de dois e o lance livre. Mas o que conta é a pontuação. E estamos então empatados mais uma vez. E o belo jogo que estamos aqui a assistir. É um bocante de reafirmar. E agora, um dois contra um sobre Justin. O meu bem. E a rotação. Creio que tem que ser meio segundo. Mais cedo. E tem que ganhar a posição. Creio que foi George Berman. Não, não. Lovett. Lovett. Lovett que apareceu na agenda. E teria que passar à frente de Grabowski. As Grabowski ali perto do sexto. É só ressoer e virar. E sacou a falta. Falei em Berman. Berman regressa então para o lugar de Marcos Lovett. Que de facto está a marcar muito bem. E atingiu a sua quarta falta. É que a dúvida ainda há pouco também tinha a ver com que os jogadores tinham três faltas. E passaram a ter quatro. E neste caso é Lovett que a quarta falta com três minutos para acabar. Poderá ser até um fator determinante. Grabowski é que também aumenta a sua contagem. Marcou mais dois pontos. Já aumentou para três a sua marcação. E o cabo está na frente por dois. Pedro Oliveira então na posição de primeira base. A comandar o ataque da sua equipa. Procura de quem? Cristóvão Cordeiro debaixo do sexto. A ganhar posição a Grabowski. Estranho. Com os seus dois metros e oito e o seu peso também. Não ser capaz de defender Cristóvão Cordeiro. E Cristóvão Cordeiro bem a ganhar posição. A selar o adversário e a marcar dois pontos. E a empatar mais uma vez a partir. Agora temos Gray de três. Para não conseguir. E temos então transição para a equipa de Ovar. Pedro Baixo não tem vantagem. Espera para o bloqueio do Cristóvão. Para entrar para a linha de fundo. E quem está só? Vai ajudar a bola. A bola. Muito bem. A descobrir o jogador. Só a vulcão três pontos. Muito bem. Muito bem. Um bom lançamento. Uma boa situação de bola. É isto que o treinador com certeza pretende. É o lançamento de alguém que seja lançador. E que lance sozinho. Pena não ter convertido este lançamento de três pontos. Acho que foi bem jogado. Bem jogado para a equipa de Ovar. A partilha da bola. A penetração do Pedro Baixo ali com a mão esquerda. A atrair três jogadores adversários. E a descobrirem então quem é que estava só para lançar. O Beeman passou a bola então a Pedro Baixo do Panto. E um contra zero. Não foi capaz de converter. Mas foi uma excelente rotação de bola. E uma excelente decisão da equipa de Ovar. Do lado contrário. Há trocas. Também troca na equipa de Ovar. E a Gensen então irá dar o lugar a Diogo Gameiro. O Pedro e o McKnight saiam para a entrada do Garner. Que há algum tempo estava no banco. E que foi o responsável pela recuperação da sua equipa. Sobretudo no segundo quarto. Com oito pontos consecutivos. E desta vez o Mário Fernandes a não converter os dois. Converte apenas um. É essa a diferença que temos na partida. Temos ainda um minuto e quarenta para ser jogado. Excelente passo nesta saída dos dois contra um do Pedro Baixo. E os todos para o contraão. Ali um arranque em falso do Gustavo Cordeiro. Considerado que trocou o pé de apoio. Fez a finta do tiro de cruzado no arranque. A levantar o pé de apoio e a fazer violação dos apoios. Temos então mais uma troca também. Continua este com o refio de trocas, substituições na equipa do Alvarese. Acaba aqui com esta situação frequente de bola a mão. O pé de arredes. Para tentar uma situação de vantagem. Houve trocas sistemáticas. Grabauskas perto do sexto a converter. Vem agora ali a aproveitar quase todos os segundos do ataque. E a converter. A Alvarese a defender bem. Quase os 24 segundos. Mas ali uma assistência do Mário para o Grabauskas numa zona perto do sexto. A converter. É o mesmo que faz aqui ao Alvarese. Continua o equilíbrio. Continua o equilíbrio. Um ponto de diferença. Eu diria que o Grabauskas está a aproveitar o descanso do treino Osis. Para conseguir brilhar ali perto do sexto. Já sacou ali umas faltas. Já marcou. É neste momento o segundo melhor marcador do cabo. Com 13 pontos. E está de facto a marcar presença na parte ofensiva. Estamos mesmo no último minuto deste terceiro quarto. Um ponto de vantagem para o cabo. Diogo Gamaeira a jogar com o Grabauskas. A optar para o lançamento de treino. Não converter. Ressalto para o Varense. E o Pedro Ligueira. Vai até o fim. A descobrir quem. A optar para o lançamento. É uma falta, parece-me, de Arvidas. Não, foi ao Diogo Gamaeiro. Eu creio que foi a falta na penetração. Se é o Diogo, será a sua quarta falta. É isso, é isso. É a quarta falta de Diogo Gamaeiro. O treinador do cabo, o Juca, a substituir a entrada, a reentrada, o Paul Jorgensen. Também na Alvarense, saída de Cristóvão Cordeiro, a entrada do Trey Moses. Acabou o descanso do Grabauskas. Irá ter o seu adversário favorito, diria eu. Estão os dois, de facto, a ter uma batalha muito leal, mas ao mesmo tempo muito produtiva. Em termos de marcação de faltas, e agora Alvarense faz três substituições de seguida. E o cabo protesta que a bola já estava na mão do jogador para repor a bola e pararam para fazer uma terceira substituição. Mas agora com esta paragem, obviamente, a substituição irá ser averbada. Falávamos há pouco do descanso do Grabauskas, isso sem demérito do jogador Cristóvão Cordeiro, que muito tem feito para parar o Grabauskas, mas a nível de centímetros e de peso, deixa um pouco aquém, quando comparado com o Trey Moses. Apresentar 11 segundos de post-bola ao Alvarense, ainda mais alguns segundos do tempo de jogo. Lá vai ter de descobrir quem. Do canto, Pedro, basta de marcar e a passar o Alvarense para a frente. Mário, ainda tenta de meio campo, mas não consegue. Então, o Alvarense acaba este terceiro quarto em vantagem sobre o cabo.